Bom pessoal, aqui vamos agora os ingredientes do nosso sabonete de casca de harueira Aqui gente, eu botei, eu piquei um sabão de coco Tá picado aqui, um sabão de coco desse aqui, dessa marca Ruth Mas pode ser sabão de coco artesanal que você tiver aí Tem 200 gramas dele aqui, ou então você pode usar uma base também para sabonete Aqui eu tenho três sabonetes ralados, não importa qual sabonete Eu escolhi esse aqui, o Febo, de 100 gramas Tem três ralados aqui Minha bacia já está aqui em banho-maria Eu vou levar esse aqui no fogão, no banho-maria E eu fiz um chá de 150 gramas de casca de harueira A casca mesmo, tá gente? É in natura, tá? Eu tirei da árvore, lavei bem lavadinho Coloquei 500 ml de água aqui e botei para ferver Levantou a fervura, eu desliguei o fogo e tampei com o prato Agora eu vou coar aqui no coador, que é a melhor coisa que você faz, tá? Porque aí não cai nenhum resíduo aqui dentro Tá gente? Aqui, ó As cascas estão bem lavadinhas Aqui eu vou espremer E não vai cair nenhum resíduo aqui dentro do sabonete, tá gente? Assim, dessa forma assim Aí é o que ficou, tá vendo? O pozinho, ó Que poderia cair no sabonete, olha isso Tá? Então você tem que passar pelo paninho Eu vou usar também Duas colheres de mel, tá? E vou usar também Aqui, é, extrato de camomila Que ele é muito bom para acalmar a alergia também da pele, coceira, essas coisas assim Vou usar uma colher de sopa de extrato de camomila, tá? Eu vou levar isso aqui no fogo, no banho-maria E já volto com vocês Bom pessoal, ó Já derreteu no banho-maria, tá? Ó Derreteu tudinho aqui E ainda enquanto tá quente Eu vou colocar O mel, tá? Gente, tá muito perfumado o sabonete Muito Tem que tá aqui Pra sentir o cheiro Vou botar, gente Acho que mais quatro colheres de mel Vou botar duas primeiro Eu gosto muito do mel no sabonete O mel tem uma ação cicatrizante, tá? Hidratante também Se você não quiser colocar o mel Pode colocar a glicerina no lugar do mel Vou colocar aqui, ó Uma colher E ainda eu vou deixar Você vê que a minha vasilha Ela está aqui na água quente ainda, tá? Vou colocar aqui o mel O mel não quer descer Vai, mel, desce São quatro colheres Como eu falei Vou botar duas pra ver Tá? Como que vai ficar Duas colheres de mel Vou mexer um pouco Vamos ver Pra ver a espessura dele Como que vai estar aqui Agora eu vou misturar bem aqui Esse mel Aqui eu vou precisar Colocar um pouquinho de álcool Tá, gente? Um pouquinho de álcool Pra Pra tirar o excesso de espuma Que eu fiquei mexendo, né? Gente, vem barulho de criança Gritando, ignore, tá, gente? A criança brincando Aqui, ó Ficou um pedaço de sabonete ainda Que não derreteu Que ficou bem grosso, né? Mas eu fiquei mexendo Aos poucos Ó Colocou o mel Agora eu vou colocar aqui O extrato de Camomila, tá? Vou botar uma colher de sopa só, tá, gente? Porque ele é muito forte Esse aqui é extrato puro mesmo A gente tem que colocar em gotinha Mas eu vou colocar uma colher Colher bem forte Fechar aqui Vou misturar aqui um pouco Aqui eu vou colocar 100ml de álcool 70, tá? Pode ser o de cereais Melhor ainda Mas como eu não tenho cereais Aqui no momento Eu vou colocar o 70, tá, gente? Ó Estampar esse mel aqui Vou colocar aqui 70 não 92 que é o que eu tenho aqui O 70 agora Eu acho que acabou Meu álcool 70 Vou colocar 100ml aqui De álcool 70 Ó 100ml Ó Vou misturar bem Aqui, tá? Tá? Colocar mais 100ml de álcool E vou mexer novamente Tá? Tem que ser assim Aos poucos Ó Bom Vou pegar as fulminhas Agora já volto Bom, pessoal Ó Agora aqui Eu vou colocar aqui Nessa forminha aqui Tá? Vamos tirar aqui do banho-maria E vamos acrescentar aqui Pode ser a forminha Que você tiver, tá, gente? Tô usando essa Porque eu tenho aqui Mas pode ser a que você tiver aí Pode ser copo indescartável Qualquer potinho Que você tenha aí Que dê pra fazer Seu sabonete, tá? Não precisa ser Exatamente Personalizado, tá? Vou pegar mais um aqui E vamos colocar Isso aqui Ó Nossa, ainda bem que Isso aqui Dá pra mim Prontinho, gente Aqui você pode borrifar álcool em cima Caso vocês queiram, tá? Deixa eu ver Se isso aqui Meu é álcool Ó Borrifo um pouquinho de álcool Só pra evaporar a espuma, tá? Isso aqui é álcool 92 Mas se fosse pra mim Que não roga nada, não Mas sabonete Não é pra mim vender Eu tô fazendo ele Pro meu marido, tá? Porque tá Ele andou com umas alergias Na pele Muito feia E foi aumentando Foi ao médico duas vezes E Seguiu o mesmo medicamento E nada Foi resolvido E ele tomou um banho Do chá da arueira, né? E tinha o sabor de arueira Lá em casa também Que eu já tinha feito E resolveu o problema Acabou o problema dele Então eu tô fazendo novamente O sabonete Eu porém gravando pra vocês, tá? Então eu vou deixar aqui secando Amanhã eu volto com vocês Então até amanhã Bom, pessoal Então aqui Voltei com o nosso sabonete Já prontinho, tá? Nosso sabonete de arueira Gente Aqui teve um seguinte O sabonete ficou Assim Não ficou duro Ficou macio O que que eu fiz? Eu tive que levar de volta Ao banho-maria Pra derreter E coloquei mais um sabão De coco 200 gramas, tá? Somente isso Então você Na dificuldade de fazer Eu vou colocar Na descrição do vídeo Dois sabons 200 gramas Cada um Pra ficar durinho Assim como ficou, tá? Aí deu pra encher Todas as forminhas, né? Porque Quando eu tava enchendo E faltou Compertar uma, né? Então deu pra encher ela E mais essa zinha aqui, tá? Que eu coloquei Aqui nesse potinho aqui, tá? Aí deu até uma agarradinha Aqui no fundo Que eu não tinha Untado, né? Com óleo isso daqui Então ficou esse redondinho aqui, ó Super durinho, tá? Ó Bem firme E ficou esses daqui, gente Ó Ó Tá vendo? Ele não tá duro Igual a pedra Mas tá um sabonete Firme, ó Ó Tá? Tá lindo Maravilhoso Então Aqui está Esse desse secando aqui, gente Por dois ou três dias Pra depois vocês Pra ficar, tá? Pra secar bem Porque aqui colocamos Álcool, né? Então o álcool vai dar Aquela puxada Vai dar aquela secada Tá bom? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Desse sabonete maravilhoso Nosso sabonete De casca de arueira, tá? Que ele é ótimo Para coceira Ferida Ele é cicatrizante Ele Tem vários benefícios Pra gente Que é mulher, né? Então Vou deixar na descrição Do vídeo Do vídeo Para vocês Os benefícios Da casca Da arueira Para nós Mulheres Para a pele Também De todo ser humano Tá? Tanto homem Como mulher Eu sei que Para meu marido Que deu problema Seríssimo De pele Uma energia Muito forte Gente Começou Uma coisinha Do nada Aqui no braço dele Espalhou tudo Espalhou aqui embaixo Do sovaco dele Aqui embaixo Das axilas Né? Espalhou na barriga Nas costas Nas virilhas Gente Ficou Coisa muito feia Foi assim, ó Rápido Aí fomos na emergência Duas ou três vezes Passaram as mesmas Medicações Passaram aquela Aquele remédio Vermectina Ele tomou Vermectina Usamos Uma pomadinha Pequenininha Caro Muito cara Trinta Não Quarenta e cinco reais Um tubinho Assim de pomada Ela é um antibiótico Foi usado Duas na primeira vez Foi usado A segunda vez Tomou Fernegão Também Fez exame De sangue A gente se confiou Que podia ser Escarbiose Mas não era Escarbiose, tá? Era uma outra Alergia que deu nele Porém Antes Agora De Aldermatologista O que aconteceu? Ah Usamos também A pomada É Pomada Troque Né? Pomada Troque O nome dela é Eu acho que é isso Troque Troque G É um negócio assim Essa pomada Também foi usada Pela última vez Então as três vezes Que fomos no médico Nada resolveu Tá? Chegou a ficar ferido Passava a pomada Que criava bolhas de água Ficava Coçando Ardendo Mais ainda E a única coisa Que resolveu Foi o banho Da casca de arueira Ele tomou o banho Da casca Do chá Da casca de arueira Fez banho de assento Tomou banho Do pescoço pra baixo Durante sete dias No primeiro dia Ele já conseguiu dormir No segundo dia Já começou a cicatrizar Tudo A secar Aí foi indo No sétimo dia De lá pra cá A gente acabou Não tem mais nada Nem apareceu mais Voltou a pele Ele ficar normal Não coça mais Não tem mais energia Nenhuma Tá? Então é realmente Maravilhoso O chá Ou o sabonete Tudo isso que eu vou fazer Em relação A casca Da arueira Tá? Então é isso aí gente Peço a gostar Dessa recetinha Dessa dica Pra vocês Tá? Tô fazendo isso aqui Pra vocês Porque Explicando o que aconteceu Com o meu marido Então Pode acontecer Com alguém da família De vocês também Uma mulher Ou um homem Ou uma criança Então gente Dê banho de casca De arueira Ou faça Sabonete Para uso contínuo Todo dia Tá? Não vai fazer mal A pele Tá bom? Então é isso aí gente Espero que vocês gostaram Dessa receita Peço humildemente A vocês Que dêem seu joinha Tá? Isso me ajuda muito Assim o YouTube Entende que você gostou Desse conteúdo E recomenda Esse vídeo Para outras pessoas Também assistirem Ok? E de tudo mais Um beijo no coração De todos vocês Que Deus abençoe Todos nós Gratidão por tudo E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau 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 Tchau